Tu devias ir ao clube de nada, tive que ter com ele. Para quê? Para falar, Interesa. Ele gosta de ti. Se não gostasse, ele não tinha vindo até Lisboa só para te encontrar. Olha, eu não sei. Ambas sabemos que há rapazes que não valem a pena. Sim, tens razão. Mas olha, se não o conheces melhor, nunca vais saber, não é? Sim, também tens razão. Mas eu não tenho medo de magoar. Olha, eu acho que é melhor fingir que ele não existe. Teresa, tu antes sofrias porque não tinhas nenhum namorado. E agora com o rapaz ainda atrás de ti, tu estás a sofrer porque simplesmente o queres ignorar. Eu continuo a achar que é o melhor. Mas é o melhor porquê? Vera, porquê que achas? Eu não quero sofrer. Teresa, tu já estás a sofrer. Sabes porquê? Porque gostas dele. Será que não entendes? O Gabriel é demasiado para mim. Tu não o vês? Ele é demasiado simpático, é demasiado bonito. Enfim, é demasiado perfeito. Olha, eu acho é que essa tua insegurança é que é demasiada e completamente despropositada. Teresa, tu és uma rapariga linda, especial, inteligente. E finalmente um rapaz viu isso em ti. Não tens medo? Tu achas mesmo que ele gosta de mim? Ele foi a tua casa à tua procura, Teresa. Olha, pelo menos prometo-me que vais pensar em falar com eles, está bem? Me daste ideias? Sabes, eu estive a pensar no que tu me disseste e a Vera também acha que eu devia falar com o Gabriel. Eu não tenho nada a perder, pois não. Não. Teresa, esta pode ser a tua oportunidade para seres feliz. Não fazia sentido nenhum desperdiçá-la. Então é isso correr tudo mal? Não, mas não é porque é que há de correr tudo mal. O Gabriel veio a Lisboa para mostrar que gosta de ti. Precisas de mais alguma prova? É que isto nunca me aconteceu antes, entendes? Assim, eu percebo que tu estejas insegura. Mas tu tens de acreditar que vai correr tudo bem. Eu nunca tive um rapaz interessado em mim e agora tenho o Gabriel. Pois, mas tu não vais me dar ideias e dizer que não outra vez, pois não? Não, não vou. Então posso começar a fazer a minha mala? Hum, hum, hum. Oh, mana, e aconteça o que acontecer. Eu vou estar sempre, sempre contigo. Abre-lhe. Mas olha, de certeza que não te importas de ir para o Clube Náutico? É que está lá o Ricardo e eu sei que não o queres ver. Pois, mas eu quero ver-te feliz. E por ti eu faço tudo. Eu não acredito. Rita, o que é que estás aqui a fazer? Surpresa. Estou cheio de fome. Bora jantar? Nem acredito que estás aqui. Eu fui a tua casa e deixei o meu número à tua irmã. É, eu sei. Podemos ir para o outro lado. Eu gostava de falar contigo. Sim, podemos ir, mas para o outro lado do homem. Não te preocupes. Está tudo bem. Podes confiar em mim. Então eu vou só avisar minha mãe. Ana Rita, vou só ali falar com o Gabriel. E já volto. Hum-hum. O que achavas que eu namorava com a Eva? Hum-hum. Só tenho uma miúda na cabeça. E não é a Eva. A minha irmã disse-me que pôs-te lá à casa. Me procuro. Pois. Não fui só uma vez. Quando falei com a tua irmã, já era a segunda vez que estava em Lisboa à tua procura. Não consigo parar de pensar em ti. Desde o bairro de finalistas. Quando entraste, parecia que não havia mais ninguém ali. Estavas tão bonita. O teu sorriso. O teu sorriso. Os teus olhos. Estou apaixonado por ti, Teresa. O quê? Estou apaixonado por ti. Nunca senti isto por ninguém. Posso? Estou apaixonado por ti. Eu não sei se estou preparada para isto. Onde é que eu me fui meter? Bom dia. Bom dia. Não é muito cedo para estarem acordadas? Então, temos de aproveitar bem o dia. Não dormiram bem, foi? Claro que dormimos. E a mim soube-me bem ter um quarto só para mim. Mas cuidado, Teresa, que podem chegar mais hóspedes. Eu continuo a achar que tu pediste ter ficado connosco, Teresa. A Marina disse que não se importava de ficar no outro quarto. Mas eu preferia sim. Vocês são todas amigas. E para além disso, eu não sou nenhum bebê que me ficasse sempre com uma mais velha. Olha, fixe, fixe era terem ficado todas no mesmo quarto. Não te preocupes, Ricardo. Nós ficamos bem assim. Sentem-se. Eu sirvo-vos o pequeno almoço. Obrigada. Então, e só agora? E tu me contas, Teresa? Olha que rica, irmã, que eu fui arranjar, sim, senhora. Oh, na Rita, eu não te contei antes, porque foi a... Oh, Teresa, calma. Eu estou só a brincar contigo. Ajuda-me. O que é que eu faço agora? Tu gostas do Gabriel, não gostas? Então, Teresa, se tu gostas dele e se ele gosta de ti, só há uma coisa a fazer. Parar de fugir. Tu não tens noção. Eu ontem estava tão envergonhada, só queria um sítio onde me poder esconder. Oh, Teresa, isto está tudo a acontecer pela primeira vez. É normalíssimo que tu te sintas assim. Mas é isso que o tempo passa. Além disso, Teresa, se tu quisesse fugir dele, aqui era impossível, porque tu não tens sítio onde te esconder. Eu estou tão confusa com isto tudo. Vai passar. Acredito em mim. Parabéns, Ricardo. Parabéns, porque, senhora, eu não faço anos. Lá ajuda na nova contratação aqui do clube. É, com sorte ainda vais receber um aumento. Agora, a sério, eu estou muito feliz de vocês estarem a trabalhar comigo. E tu vê lá se mantens essa pedalada porque o clube precisa de energia. Não se preocupe, que eu nunca desacelero. Bem, e vou tomar o meu pequeno almoço e ver se consigo convencer a Teresa e a Ana Rita a serem as minhas primeiras clientes. Bom dia. Bom dia. Meninas, hoje é o meu primeiro dia de trabalho aqui e por isso eu preciso de clientes para treinar. Querem ser as minhas cobaias? Queres ir dar uma volta de canoa? Não, mas primeiro tem que me deixar a dizer tudo o que podem fazer, os preços dos alugueses e depois decidem. Boa? Sim, senhora. Ah, e mais uma coisa. Os clientes difíceis são os que dão mais pica. Portanto, fejam que são assim. Ah, está bem então. Ai, tu queres clientes difíceis? Então, olha, eu digo-te já, eu só te alugo alguma cena se me fizeses um desconto. É assim mesmo, Betinha. E eu não saio daqui enquanto não conseguirem o desconto, Marina. Vou pensar no seu caso. Boa? Boa. Boa.